Música Olha doutora, eu conheço pouco do seu trabalho Pelo que eu escuto você falando nos seus telefonemas Ou o que você comenta nas nossas conversas Você tem razão Meu Deus, são coisas tão simples que eu nem imaginava É toque, é cheiro, é beijo, é carinho É, 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 é vai pra lá, vem pra cá, tira, põe, calma, rápido, vai, vem Sinto muito, Natália, sinto muito Espero de coração que um dia você me entenda, mas acabou Música Música Então, Zé, não sei Isso tá parecendo que vai dar merda Não foi pra isso que eu me elegi Nunca já ditei pra ajudar as pessoas Elas veem os políticos como... Calma a boca Tu não sabe onde tá se metendo Tá todo mundo envolvido nisso Oi Pede que ele aguarda dois minutos Mais de dez vereadores, diversas empreiteiras e juízes estavam envolvidos no esquema delatado pelo vereador Miguel Dantas Qualquer informação sobre o prefeito, entrar em contato com a Polícia Federal imediatamente Que meu pai nunca deixou você ver o que tinha dentro da caixa Ah, eu não sei Ele não gosta que mexa naquela caixa Ele ficou uma fera Uma vez que eu tentei perguntar Uma vez Aí eu nunca mais toquei no assunto Aplausos 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 Alô? Quem é? Ah... Meu nome é Bruno. Hum? 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 Hum! Hum? Hum? Hum... Hum? . Obrigado.